Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. Hoje eu vim gravar um vídeo pra vocês, gente, que é o segundo vídeo, né? Já mostrando as comprinhas de roupa, gente. O lugar pra ter roupa barata é no Ceará. Eu fui na feira do Ipú, eu não sei se tem alguém que assiste o meu canal que é do Ipú. Lá vende muita roupa barata, gente. Eu comprei tudo aqui muito barato. As roupas, gente, eu vou falar o preço, porque as roupas são pra mim. Agora, eu também fiz compras de crochê e outras coisas, que eu não vou falar o preço, gente, porque são pra revenda. E muitas pessoas assistem os meus vídeos. Aí ficaria chato, né, eu falar o preço. Mas as coisas que são minhas, eu vou falar o preço pra vocês. Então, bora lá ver essas roupas. Cada roupa linda, gente, eu deixo pra comprar minhas roupas lá no Ceará, porque lá é muito barata as roupas. Eu sempre... Ano passado eu fui. Nesse ano eu fui também, né? Graças a Deus. E tem vídeo aqui no canal das compras do ano passado que eu fiz no Ceará. Tem vídeo aqui no canal também, se você quiser ver, tá bom? Vou tentar deixar aqui na descrição pra vocês verem o vídeo. Então, bora lá ver as compras de roupa. Eu vou mostrar peça por peça e falar o valor pra vocês também. Que eu tanto comprei roupa pra mim, quanto pro meu esposo, tá bom? Então, bora lá comigo. E tá aqui tudo aqui nessa mesa. Eu vou mostrando uma por uma pra vocês, tá bom? Então, eu vou começar mostrando as blusinhas que eu comprei lá. Olha. Olha que linda essa blusinha. E sabe quanto foi, gente? Oito reais. Olha que coisa linda. Aí eu comprei duas. Comprei essa. E comprei essa outra aqui, olha. Olha que linda. Essa aqui eu viajei até com ela, olha. Aí ela tem esse detalhezinho aqui, ó. Tudo por oito reais, gente. Aqui nas costas ela não tem detalhe, não. Nas costas ela é assim. Aí ela é tipo rodadinha aqui na barriga. Fica muito bonitinha. Aí, gente, eu comprei esse vestido aqui, olha que lindo, gente. Esse vestido aqui perfeito, olha. Tá vendo? Olha que lindo. Aí aqui é pra mim ir pra igreja. E ele veio com cinto, olha. Aqui atrás ele não tem detalhe. E eu gosto desses vestidinhos de manguinha, gente. Pra ir pra igreja. E essa cor é por gostar, né? Porque aí pra vocês tá parecendo meio que um laranja. Mas não é não, olha. Aí aqui na cintura você coloca um cintinho. Esse vestido foi 35 reais. Aí deixa eu mostrar o cinto dele pra vocês. É esse cinto aqui, ó. Um cinto com a fivela bem grossa, ó. Aí coloca aqui assim na cintura. Fica muito lindo. Aí veio com cinto. E foi 35 reais esse vestido. Aí, gente, eu comprei três vestidinhos. Esses vestidinhos foram 15 reais cada um. E tipo, gente, esse vestidinho é muito bom pra usar em casa, né? Pra, sei lá, não, pra usar no calor. Olha, eu usei até lá no Ceará ele, ó. Ele é assim, olha. Olha a estampa desse. E aqui, gente, no peito ele tem um detalhezinho com nozinho, olha. Muito bonitinho. Ele fica perfeito, né, gente? Aí eu comprei três estampas. Comprei essa estampa. Comprei essa estampa aqui, xadrezinho, que eu achei muito linda. Que é tipo preto com xadrez, olha. Olha que fofo. Aí todos eles tem um nozinho, olha. Aí ficou muito bonitinho em mim. Todos eles a 15 reais. Gente, o material dele é maravilhoso, olha. Muito bonito. E comprei esse outro verdinho, que eu usei ele até no meu aniversário. Vocês viram, né? Que eu usei ele, olha. Que perfeitinho, gente. Que é a estampa dele, ó. Aí ele fica muito bonitinho. Bem vestido. Ele é compridinho. Ele não é curto demais, ó. Muito lindo. Essa diz azul. Quase um azul bem escuro, ó. Quase preto. Aí ela tem tipo um babadinho, olha. Tá vendo? E ela só foi, sabe quanto, gente? 25 reais. Aqui uma saia dessa eu compro 50, 60 reais, ó. Aí tem um detalhezinho assim no bolso, ó. E ela veste super bem. Fica bem acenturadinha, bem bonita. Aí, gente, eu comprei essa jardineirazinha aqui, ó. Que é tipo uma salopete. Eu acho que é assim que se fala pra usar com a camisetinha de manguinha por baixo. Olha que linda, gente. Olha. Ela é jeans. Tem um zíper grandão, ó. Aí aqui embaixo ela é assim. Tem esses detalhes. E aqui atrás ela é lisa, olha. Tá vendo? Não tem muito detalhe, não. Deixa eu tentar ajeitar ela pra vocês verem. Olha. Atrás ela é lisa. Mas na frente ela é muito bonita. Tem um zíper. E sabe quanto foi, gente? 35 reais, ó. 35 reais. E veste super bem. É jeans. Uma coisa boa. Estica bastante, ó. É aquele stretch, né? Que fala. Muito bonita. Aí foi só 35 reais. Gente, eu não tô falando que lá as coisas é barata. É muito barata demais. Aí eu comprei, gente. Essas cuecas aqui, ó. Pra revender, né? No caso, se eu não conseguir revender, fica pro meu esposo. Aí vocês sabem que eu não vou falar o preço, porque é pra revender. Aí eu comprei uma preta. E, gente, tudo boa. Sabe aquele cois bem bom? Falo pra vocês que elas não custaram caro pela qualidade, né? Aí eu comprei essa cinza. Comprei essa azul aqui, ó. Vermelha. Essa vermelha. Tudo G, gente. Porque o pessoal aqui, a maioria usa roupa G, né? Roupa não. Cueca, olha. E essa? Meu esposo também usa G. Aí, comprei esse sutiã também pra revenda, ó. Ele é todo bonito, gente. Reforçado, olha. As alças dele é reforçadas. Segura bastante, ó. E ele é todo na renda, gente. É a coisa mais linda. E eu comprei ele no tamanho G, porque minha cliente também usa G. E eu já trouxe quase pra pessoa certa, né? Aí comprei esse outro sutiã aqui pra revenda também. Pra misturar com as minhas coisas de lingerie que eu tenho. E ele é GG, olha. Olha, ele tem essa rendazinha e esse aqui é sem bojo. Esse aqui não tem bojo. Aí comprei também dois shortinhos, gente. Esse shortinho de usar por debaixo de vestido. Eu adoro usar esse shortinho. Então, se eu não vender, eu fico pra mim, que eu amo usar, ó. Sabe aqueles shortinhos? São bem confortáveis. Pra perna não ficar roçando uma na outra. Porque tem gente que tem as pernas muito juntas. E ele é muito bom. O material maravilhoso também, hein? Muito bom mesmo. Se vocês puderem sentir, gente, como o material é bom. E aí eu comprei esse e comprei esse outro. Aí eu comprei um M e um G, né? Que são os tamanhos que mais saem pra venda. O P não sai muito não. Porque o P deve ficar muito apertado. O P da Emília fica apertado. Eu uso o M. Aí eu comprei pra mim, gente. Duas camisetinhas, olha. Porque as camisetinhas lá são muito baratinhas. Aí comprei essa preta. Ainda tá até com a etiqueta, ó. Aí ela foi R$7,00. E comprei uma cinza também, por R$7,00. Ó. A cinza eu já usei lá no Ceará mesmo. Olha. Olha que linda. Ela tem tipo esses detalhezinhos. Que é tipo umas pedrinhas, né? Ó. Muito fofa, né? E... Ah, gente. Essa sandália aqui, olha. Foi minha tia que me deu. Eu ganhei de presente no meu aniversário. Muito linda nessa sandália. Eu coloquei aqui porque teve gente que não assistiu o vídeo do meu aniversário. E agora tá podendo ver, né? Aí, gente. O meu esposo. Eu comprei esses dois shorts aqui. Comprei um jeans e comprei esse taquitel, olha. Sabe, gente? Aquele short de boa qualidade mesmo. Eu sei se vocês conseguem perceber através do vídeo. Mas é muito bom o material desse short. Olha. A estampa dele é assim. Esse short aqui só foi 10 reais, gente. Baratíssimo. Tinha muito short lá, 10 reais. Eu não comprei mais porque meu esposo também já tem, né? Aí eu vou ficar comprando coisa sendo que ele já tem. Aí eu comprei esse jeans. Jeans. Ele gosta muito de usar roupa jeans. Esse aqui, ó. De um jeans bom mesmo, olha. Aí ele é assim. E aqui atrás também ele é assim, ó. Sabe quanto foi esse short, gente? De 25 reais. Muito barato. Os jeans lá são tudo a 25 reais. Calça a 30 reais. Jardineira a 35. Lá é tudo baratinho. Aí eu comprei esse short aqui pra mim, olha. Que ele é tipo um short pra mim usar na praia. Porque eu tenho um biquíni preto e eu pretendo comprar outro biquíni. Os biquíni lá ajeitavam a 30 reais. Eu não comprei. Depois eu me arrependi. Porque eu não encontrei mais no outro lugar. Aí eu comprei esse short aqui, olha. Que é tipo um short de ir pra praia mesmo. Sabe? Fininho pra tomar banho de piscina. Porque eu não uso biquíni. Aí eu comprei, olha. Olha que lindo. Muito lindinho. Por 10 reais. Gente, um material maravilhoso. Eu só não comprei esse short pra usar em casa. Porque eu não uso short curto assim, ó. Eu não gosto muito de usar dentro de casa, não. Às vezes eu até uso. Mas uso porque eu já tenho, né. Mas que eu gosto de usar, eu não gosto muito, não. Aí, gente. Esse vestido aqui, olha. Foi o que ganhei no meu aniversário. Foi a pastora. A minha pastora, né. Lá da igreja do Ceará. Que eu congregava. Que eu congregava lá. Ela me deu. Olha que bonitinho, gente. Bem confortadozinho. Olha, compridinho. Do jeito que eu gosto. E ele deu em mim. Ficou muito bonito em mim. Aí, qualquer hora, eu vou com ele pra igreja, né. Então, esse aqui foi presente que eu ganhei. E esse vestido aqui, gente. Minha mãe de umbrado pra ela. E mandou eu trazer pra me vender, ó. Tá até com a etiqueta. Porque não deu nela. Aí, ele é assim, ó. Bem longuinho mesmo. E aqui em cima, ele é de alcinha. Aí, no caso, esse aqui eu vou revender. Aqui, olha. Esse vestido aqui foi o meu irmão que comprou pra mim. Ele me deu de presente, ó. Mas foi eu mesmo que comprei. No caso, ele me deu o dinheiro, né. Ó, muito lindo, né. Ele, ele é assim, pra me usar na igreja. Olha a saia dele como é linda. Ele tem tipo essas renda, ó. Gente, se vocês conseguissem pegar no material, como o material dele é bom. Aí, meu irmão me deu ele de aniversário, olha. Atrás, ele tem esse zíper grandão, ó. E é muito lindo. Eu amei que eu tava precisando do vestido. Porque, gente, eu tenho muito vestido assim de manguinha. Mas tudo preto. Aí, eu falei, não, agora eu vou comprar um vermelho ou um vinho, né. E ganhei essa bolsa também, olha. Ganhei essa bolsinha aqui da minha mãe, ó. É porta moedas, né. Bolsinha de colocar moedas. Ela é da couro fino, gente. Que chique. E ganhei da minha cunhada essa bolsa aqui. Que eu acredito que vocês já viram, né. No vídeo também, olha. Olha o detalhe dela como é lindo. E ela é pretinha. Bem basiquinha mesmo, ó. E minha barriga, gente. Eu engordei depois que eu fui pro Ceará. Mas eu vou perder tudinho de novo, né. E tá aqui, olha. A bolsa, né. E aí, gente. Esses dois shorts aqui, foi o que eu ganhei da minha irmã. Porque ela deu engordadinha, né. Aí não deu mais nela, ela me deu. Aí esse aqui é de maraçã, ó. Pra me caminhar, correr com ele. E é bonitinho. Chamativo, mas eu achei bonito. E me deu esse outro aqui também, ó. Que é tipo do... Da Liga da Justiça. Eu acho que é Liga da Justiça. Aí, ó. Me deu essa calça também. E, gente. Por aqui é só. As compras de roupa. Os presentes que eu ganhei de roupa. Bolsa. Foram essas coisas que eu ganhei. E no próximo vídeo, eu vou estar compartilhando os crochê. Coisa pra casa. Enfeite pra casa. As coisas que eu ganhei também. Então, um super beijo. E até o próximo vídeo, viu? Fiquem todos com Deus. E tenham uma semana abençoada.